Todos os públicos. Bom dia, turminha do primeiro ano! Olha a professora Kelly aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Essa quarta-feira que se inicia para a gente com muito aprendizado. Mas primeiro, eu quero agradecer muito, muito mesmo todo o carinho que a gente recebeu ontem de vocês. Foi muito bacana, a nossa aula foi maravilhosa, sabe por quê? Porque você está aí do outro lado, nos acompanhando, nos ajudando, nos auxiliando. Então, a nossa gratidão imensa a todos vocês, pequenos e pequenas, que são tão carinhosos com a gente, a todos os professores e professoras que nos acompanham e são parceiros e a todos os responsáveis. Tudo tem sentido porque a gente pode sempre contar aí com a colaboração de vocês. Então, que a gente tenha um lindo dia, uma linda aula com muito aprendizado. Bom dia, professora Elvira! Bom dia, professora Kelly, é isso mesmo. Ontem a gente recebeu uma mensagem muito linda de uma família, né? E isso vai dando energia para a gente continuar e superar aí todos os obstáculos. Bom dia, meus amores! Bom dia, professores! Bom dia para você que está aí do ladinho dos nossos pequenos, ajudando neste momento tão importante da nossa educação. Vamos lá? Vamos lá! Então, só para a gente lembrar o que a gente está fazendo essa semana, a gente está trabalhando com o material do Aprender Sempre, volume 3, a sequência 2 e hoje vamos para as aulas 5 e 6. Tem o material? Ótimo! Já vai pegando ele e deixando aí separado porque você vai poder fazer o registro aí nesse material. Não tem? Vamos fazer no caderno e acompanhar. Lembrando que a gente precisou fazer algumas adaptações no material para transmitir aqui pela TV. Tudo bem? Então, isso. Mas, além disso, está chegando o nosso grande dia. Hoje é quarta-feira e na sexta-feira nós vamos fazer um lindo varal ou mural, depende aí do espaço que você tem, com as nossas preferências, os nossos gostos. E a professora Kelly e a professora Vivi já estão aqui esperando para saber quais são os gostos de vocês pequenos e pequenas que nos acompanham. E a gente já conversou sobre alguns gostos aí bem bacanas. A gente falou sobre os nossos brinquedos preferidos. Já escolheu o seu? Pensa aí. Qual o seu brinquedo preferido? A gente também falou da nossa comida preferida. Hum! Já estou sentindo até o cheirinho. Ontem a gente conversou um pouquinho sobre a merenda da escola e vai dando mais saudade ainda, né? E também a gente falou das nossas brincadeiras preferidas. Hoje a gente vai ter aí desafio de ler e encontrar algumas brincadeiras que a gente utiliza objetos. Já vai pensando quais as brincadeiras a gente precisa de um objeto para brincar. E, além disso, a gente vai matar a saudade da escola. A gente vai falar das nossas atividades preferidas dentro e fora da sala de aula. Tudo bem, então? Então, vamos para as habilidades do dia. Relacionar elementos sonoros das palavras com sua representação escrita. Ler palavras tomando como referência palavras conhecidas e ou memorizadas, estáveis como o próprio nome e o de colegas. Compreender as notações do sistema de escrita alfabética, segmentos sonoros e letras. E comparar escritas convencionais e não convencionais, observando semelhanças e diferenças. Muito bem. Quanta habilidade. Lembrando a todo mundo aí que essas habilidades estão destacadas nas aulas 5 e 6 do material do professor do Aprender Sempre. Então, se não deu para anotar, é só pesquisar lá no material que vocês conseguem as habilidades. Professora Vivi, vamos para as nossas atividades de rotina que sempre a gente tem que ter. Então, agora, mais do que nunca, quero ouvir todo mundo com aquela voz bem gostosa, num único coro para a gente recitar todas as letras do alfabeto. A gente está sempre ajudando. Se tem alguma criança que ainda não sabe alguma letra do alfabeto, é hora de aprender e está aqui com a gente. Vamos lá. Vamos lá? A, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, E, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Professora Vivi, você ouviu todo mundo? Todo mundo, com certeza. Já é uma atividade que a gente faz todos os dias. Eles já estão acostumados e eles acompanham a gente. Acompanharam a gente? Com certeza. Você conseguiu ouvir que eles não erraram nenhuma letra? Com certeza. Perfeito. E para continuar ajudando vocês, ontem a gente estava até brincando com a professora Regiane Taveira. Como o nome dela ajudou a gente a pensar na escrita e na leitura das palavras. Aí a gente ficou conversando com ela. Como é bom a gente ter sempre uma referência. Mas o nosso beijo não só à professora Regiane, mas a todos os nossos colegas que estão aqui junto com a gente também. Então, chegou a hora da gente ler a lista dos nomes dos professores do Centro de Mídias, porque vai sempre servir de referência aí para vocês, tanto na leitura como na escrita. Lembrando que as listas são sempre importantes. Então, pede e faz você também. Faz lista dos alimentos que você tem em casa, faz lista do nome dos seus amigos, lista dos nomes das pessoas que moram com vocês. Pode fazer lista das suas atividades preferidas, porque elas ajudam a você a pensar na escrita e na leitura de outras palavras. E eu não consegui pegar o nome da professora, professora Kera. Ela deu sugestão da gente, às vezes, fazer a leitura do alfabeto do final para o começo. Porque as crianças também gostam desse desafio. Eu acho que hoje a gente consegue fazer isso. Legal. A gente vai conseguir atender esse pedido. Eu não consegui pegar o nome, desculpa, mas a sugestão eu li, consegui ler a sugestão. Tá, então primeiro vamos ler a lista dos nomes dos professores para ajudar, certo? Então, lá em cima. Lista de professores. Aline, Ana Paula, Franciele, Genoveva, Joelson, Joyce, Juliana, Kelly, Regiane. Oliveira, Regiane, Taveira, Viviane. Perfeito? Então, temos todos os nomes. Pronto, Vivi, vamos deixar para a segunda etapa, a gente faz a leitura do alfabeto. Vamos, a gente começa a segunda etapa fazendo a leitura do alfabeto, tá? Ao contrário. Muito bem. Então, agora a gente vai pensar em outras brincadeiras com objetos que podem ser da nossa preferência. Lembrando, você já escolheu o seu brinquedo preferido? Já fez o desenho ou recortou uma imagem e fez uma colagem e escreveu o nome dele? Já vai se preparando. E da sua comida preferida? Você também já fez? Estou louca para descobrir quais são as comidas preferidas de todos vocês. E olha que o estado de São Paulo é gigantesco. Deve ter comidas assim, típicas de alguma região. E eu gostaria muito de saber qual é a sua comida preferida. Além disso, e a sua brincadeira preferida? Já escolheu? Já vão pensando. Hoje, a gente vai ajudar vocês a pensarem qual é a brincadeira preferida com uso de objeto. Professora Vivi, você tem alguma brincadeira preferida com uso de objeto? Sim. Eu gostava muito de brincar de elástico. E como minhas irmãs eram pequenas, eu tinha que comprar elástico e usar duas cadeiras para segurar o elástico. Ah, tá. Com elástico. Com elástico. Perfeito. Eu gostava muito de brincar de bambolê. Também precisava ali do bambolê. E professora Vivi, será que eles conseguem dizer para a gente? Outras brincadeiras que a gente precisa de algum objeto? Vamos lá, turminha. Já tem bastante criança participando junto, né? Pelo chat com os professores. Tem as crianças que nos acompanham em casa, né? Pela TV. E aí, turminha? Vão falando que a gente vai... Pular elástico, a gente precisa do elástico. Exatamente. Ó, pingue-pongue, a gente precisa das raquetes. Raquetes. E da bolinha. Cabra cega. Cabra cega. A gente precisa de uma venda para os olhos. Isso, um pedaço de pano. Sim. Vamos ver. Qual outra? Cabo de guerra. Cabo de guerra. A gente precisa de uma corda. Isso. Certo. Ah lá, estão contribuindo. Passar anel, precisa? De um anel ou de um objeto pequeno que a gente consiga passar entre as mãos. Qual mais, professora Vivi? Estão falando que jogar futebol é... A bola. Usa bola. O dominó, precisa do dominó. Perna de lata ou perna de pau? Precisa. Ou da lata ou da perna de pau. Pique bandeira ou rouba bandeira, eles estão falando. Precisa da bandeirinha. Nossa, então... O Lourenço está falando que ele gosta de boliche, porque precisa do boliche. Exatamente. Ótimo. Então, agora... Já entenderam, né? Chegou o desafio de vocês. Nós trouxemos algumas imagens de algumas brincadeiras que precisam de objetos para a gente brincar. Porque tem brincadeira que a gente faz sem nenhum objeto. Por exemplo, mímica, a gente não precisa de objeto nenhum. O mestre mandou? O mestre mandou, também não precisa. Então, tem algumas brincadeiras que a gente faz sem usar objeto nenhum. Hoje, na nossa aula, nós vamos descobrir onde está escrito algumas brincadeiras que precisam do uso de objetos. Preparados para o desafio? Vamos lá. Então, vamos lá. Olhem aí. A gente tem seis brincadeiras, certo, professora Vivi? Ótimo. Será que só pelas imagens eles já conseguem identificar? Apesar que eles deram várias dicas bacanas. Isso. E muitas das dicas que eles falaram aparecem aí, né? Exatamente. Então, vamos começar com a brincadeira preferida da professora Kelly? Bambolê. Olha lá. Bambolê. Bambolê. Professora Vivi, estão me dizendo que bambolê está escrito aqui e que bambolê está escrito aqui. Acho que a gente tem uma dúvida, né? E aí, turminha? Duas palavras para indicar bambolê? A gente só quer uma, né? É. Qual delas realmente está escrito bambolê? Preciso de boas pistas, boas dicas. Ah, eles já estão falando. Bambolê começa com B. Começa com B, professora Vivi? Isso. Então, vou olhar lá. Bambolê começa com B. Vocês concordam, né? Ó. Começa com B aqui. E começa com B aqui. Será que isso que eles confundiram aí para falar que essas duas palavras está escrito bambolê? Então, não... Não deu certo. Não ajuda. A letra B... As duas começam com B. As duas começam com B. Bambolê acaba com E. Com E? Bambolê. Então, eu vou olhar. Acaba com E. Essas duas palavras que estão me dizendo que tem aí, ó. Então, e a professora Vivi? Termina com E. E esse aqui também termina com E. Turminha do primeiro ano, as minhas dicas não foram boas. As dicas que vocês estão nos dando... Letra B não deu certo, porque as duas começam com B e nem termina com E, porque as duas terminam com E. E agora? Professora Vivi, tão me soprando que a gente precisa da letra O. Em algum momento tem bambolê, aparece o O. Bambolê. Tem O. Tem O. Bambolê. Vamos ver se a gente consegue? Bambolê tem O. Professora, ó, eu tenho a letra O aqui e eu tenho a letra O aqui. Essas pistas não estão ajudando. Ah, professora Vivi, bambu, bambu, será que ajuda a gente aí a matar a charada de onde está escrito, né? Porque a gente está investigando essas palavras. Aham. Né? Porque se uma criança está falando que a gente tem nessas duas escritas a palavra bambolê, a gente tem que investigar qual delas é. Eu acho que a palavra bambu ajuda a gente a descobrir bambolê. Ah, tá. Então, eu vou escrever bambu, ó. E já estão aparecendo outras dicas que depois eu te falo, tá? Tá bom. Vou escrever aqui. Bambu. Bambu. Olha lá, professora Vivi. Bambu. Bambolê. Bambolê. Eu observando a escrita de bambu, será que quais letras eu preciso para descobrir aonde está escrito bambolê? O B, o A e o M formam BAM. BAM. Isso, eu acho que ajuda. B, A e M. BAM. Tá. Então, eu vou olhar para essa primeira palavra aqui. Professora, eu tenho o B. Tenho. Mas eu não tenho o A. Então, não é essa. Então, não é essa. Então, eu vou olhar lá, ó. Eu preciso do B, do A e do M. Isso. É isso? Isso. BAM. Então, agora chegou a hora de vocês. Lê aí, se vocês conseguem. Na outra palavrinha, porque a professora Kelly já falou que aquela ali de baixo não é. Lê aí apontando, passa o dedinho e tenta ler. Bambolê, Bambolê. Professora Vivi, tá todo mundo fazendo isso? Sim, eles já estão falando, professora Kelly, que das duas opções, Bambolê é a primeira que você marcou e tem acento. Tem acento? Bambolê. Então, agora todo mundo lendo junto com a professora Kelly, ó. Bambolê. E tem um acento mesmo. Olha lá, professora Vivi. Bambolê. Então, a gente conseguiu achar o Bambolê. Bambolê. Posso ligar agora? Pode. Começa com o Bambu, termina com o E, mas tem acento, como disseram as crianças e é a segunda, né? A palavra da nossa lista. Bambolê. Bambolê. Ótimo. Agora, a gente vai achar onde está escrito, descobrir onde está escrito com todas as dicas, onde está lá? Jogo de dado. Jogo com dado. Vamos esperar as dicas. Jogo com dado. Jogo com dado. Jogo com dado. Ih, eu acho que a gente vai ter boas ajudas. Vamos ver o que eles vão colocar. Jogo com dado. Jô. Jô. Estão falando, professora Kelly, que o jogo com dado começa com o Jô do professor Jô Elson. Posso mostrar, então, professora Vivi? De Jô, de Jô Elson. Vamos lá, ó. Jô Elson, ó. Ó, Jô Elson. E da professora Joyce também, né? Aê! Jô Elson. Então, quais as duas letras que, ó, Jogo e Jô Elson? Jô, Jô e Joyce. Quais as duas letras boas? Jô com O, Jô. Jô. Jô com O, Jô. Me ajuda aqui, então, professora Vivi. Eu tenho aqui, ó, o Jô com O. E eu tenho aqui, ó, o Jô com O. E agora, ó, Jô, Gô com dado. E aí, turminha, preciso de mais ajuda. O Jô do Jô Elson só não deu conta. Não ajudou. O Jô do professor... Porque a gente... O que mais, professora, que a gente precisa aí, ó? Jogo. Com dado. Dado termina com que letra? Termina com O. Dado. Dado. Termina com O. Ah, então, é uma boa dica ali que a gente pode ter, certo, professora Vivi? Estão falando, professora Kelly, os alunos, que eles conseguiram ler e o jogo com um dado, é a última da nossa lista. Ah, é a última da nossa lista? Vamos confirmar. Vamos confirmar, professora Vivi? Vamos lá, ó. Então, a gente já descobriu e já fez relação e já ficou muito fácil... Jogo. Com o nome do professor Joelson e da professora Joyce. Então, eu vou ler jogo, ó. Jogo. Jogo. Aqui deu certo, professora Vivi. Eu consegui ler jogo. Lê em cima também. Vocês também conseguiram ler jogo? Só que eu também tenho aqui, ó. Jogo. E agora, com? Essas duas brincadeiras começam iguais, né? Começam iguais. Jogo. Olha o título, professora. Olha o título da nossa lista. Lista. Olha lá o título. Brincadeiras com o uso de objetos. Será que ajuda? Brincadeiras com o uso de objetos. Vou lá, deixa eu trocar aqui a caneta para... Brincadeiras com o uso de objetos. Eu tenho o com aqui. Vocês conseguem ler com aqui? Não, aí não é o com, aí é o de. Então, vou ler aqui, ó. Jogo com... Dado. Dado. Ah, professora. Então, lemos aqui, ó. Jogo com... Dado. Posso ligar agora? Pode. O conga lá do nosso título ajudou, né? Isso é muito importante. Viu ali as estratégias que a professora Vivi? É como se a gente estivesse na sala de aula. A gente olha tudo que tem ao redor, que a gente já conhece, para ajudar a gente a descobrir o que está escrito. Perfeito, professora Vivi? Então, eu vou ligar aqui, ó. Jogo com dado. Jogo com dado. Professora Vivi, vamos terminar as brincadeiras com o uso de objetos que estão aí do seu lado? A gente tem o boliche. Onde eu encontro, onde está escrito boliche? Ah, boliche vai ser fácil agora. Ah, vai ser fácil? Vai ser fácil. Até porque eles já disseram para a gente, professora Vivi, que começa... Com B. Com B. Eu vou olhar. Uma com B, a gente já ligou. É, letra B. Letra B, a segunda letra do alfabeto. B. A segunda. Mas, ó, boliche. Qual a próxima letra que eu preciso para ler boliche? Olha, o Lourenço está falando que o O. O O. Quando você coloca o O junto com o B, vai formar BO. Então, vamos lá ler, ó. Professora Vivi, ó. BO. O LI é o LI da professora Aline. Aline. Boliche. Professora Vivi, essa turma do primeiro ano está arrasando. Não falei? O Caio falou que é o boliche. Começa também com BO. Muito bem. E termina com a letra E que a gente já tinha discutido. BO do BOLO. BO do BOLO. Muito bem. Vocês já estão procurando aí referências para encontrar as escritas, né? Então, se você tem outras listas, vocês podem ir olhando e ajudando a gente sempre com boas pistas aqui. Porque a gente está lendo para descobrir aonde estão as brincadeiras que precisam de uso de objetos. Muito bem. Vamos para esse lado de cá, professora Vivi. Vamos lá. Nós temos aí... Pé de lata. Pé de lata. Pé. E agora, ó. Pé de lata. Vamos esperar. Você que está acompanhando a gente, como é a dica P? Pé de lata. Começa com P. Começa com P. O Luiz está falando assim, o começa com P. Professora Vivi, eu tenho que começar com P aqui e eu tenho que começar com P aqui. E Luiz, ajuda aí Luiz. Ajuda a gente. Vamos lá. O Emerson também falou, ó. Está vendo, Emerson? P não ajudou, Emerson. Pé de lata. Temos duas que começam com a letra P. E agora? Estão falando, professora, para usar o E, porque aí vai fazer o som do pé. Pé. Aqui nessa aqui, professora Vivi, eu encontro a letra E? Não, tem a letra U. A gente está saindo ótimas detetives com as dicas que eles estão. Tem letra E e eles falaram que pé é P com E. Tá. Ah, outra dica bacana, professora Vivi, que você já ajudou. Lá no nosso título está assim, brincadeiras com uso de objetos. Olha o D aqui. Ah, olha como é importante olhar o título. Olha, D. Pé de lata. 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 O Paula, da professora Ana Paula. Ajuda no Lá. Vou mostrar o Lá da professora Ana Paula aqui, ó. Ana Paula. O Lá, então Lá, ó, o Lá ajuda no... Lata. Perfeito. Então, ó, professora, vamos ler primeiro, ó. Pé. De. De. Lata. Lata. Ó. Que maravilha. Só faltam duas agora. Muito bem. Agora a gente tem pular corda, que é uma brincadeira que a gente usa a corda, né? O objeto é a corda. Agora ficou fácil, professora Vivi? Ficou. O quê? Pular corda começa, como eles estão falando, que começa com a letra P. Ah, e vocês têm razão. P. Pular corda começa com a letra P. A gente tem alguma outra palavra aí, nessa lista, que tem a letra P, que ainda não foi? Uma. A gente só tem uma. Professora Vivi, vamos tentar, então, ler pular corda nessa aqui, tá? Estão falando que é interessante a gente colocar nessa letra P a letra U, porque vai fazer o som do pu. Pu. Ah, então eu vou ler, ó. Pular corda. Corda. Professora Vivi, tá todo mundo acompanhando? Sim, e as dicas deles estão, assim, bem legais e estão ajudando a gente a localizar as palavras. Mas eu acho que tem gente que não tá acompanhando a leitura ali, passando o dedinho pra ajustar o que a gente fala com o que a gente tá lendo. Que tal vocês fazerem esse treino aí? A gente passa o dedinho, vai, que nem a professora passou a caneta. Pular corda. Todo mundo fez isso? Então, vamos lá. Vamos ligar aqui, ó. Pular corda. Corda. Professora Vivi, agora ficou sobrando a? Jogo de peteca. Já sabemos onde tá escrito jogo. Jogo. Vou ler de novo, ó. O D a gente já conhece. Jogo. D. P. T. K. Olha lá, professora Vivi. Alunos do primeiro ano, professora Kelly, tá falando que essa atividade foi muito fácil. Muito fácil. Estão falando que foi muito fácil. Olha que legal. O bom é que vocês aceitaram o desafio e usaram todas as estratégias que vocês tinham pra dar pistas pra gente aqui. Vocês pensam que é fácil, mas vocês usaram aí muitas coisas que vocês já sabem pra ajudar a gente a descobrir onde estava escrito cada brincadeira que faz uso com o objeto. E deixaram a nossa aula, né, com a participação deles muito mais, muito mais, né? Exatamente, vocês são um show. Então, a nossa primeira parte da aula tá acabando. Eu já vou deixar aí uma pista pra vocês do que vem pela frente. A gente vai falar de uma outra brincadeira que faz uso de objetos pra brincar. E a gente vai começar a próxima aula com a sugestão da professora que pediu pra gente ler o alfabeto de trás pra frente. Gente, aceitam o desafio? A gente aguarda vocês daqui a pouquinho, porque a aula tá maravilhosa, né, professora? Isso, é só um tempinho pra gente beber água que a gente já volta pro nosso segundo momento juntinho com vocês. E a gente espera vocês. Então, até daqui a pouquinho, tá bom? Beijo daqui a pouquinho. Tchau, tchau, turminha. Tchau.